Especial Limite Sale 200, 300, 500, 700, 1.200 Com 1.600, 2.800 Vai dar pra pegar Fora os que tem no pack 1 por conta Ah, esse aqui é 2 por conta Ué, será que eles erraram? Por que 1 por conta? Do nada 2 por conta e o resto tudo 1 por conta Os itens em mais 15 Mano, esses itens em mais 15 aqui Sempre fez mais impacto pra quem tem conta nova Pra quem tá mid, mid, late game É uma peça ou outra que vale a pena Olha lá, quando não vem tudo uma merda É, tipo, no meio, tipo assim São 6, 12, 18 24, 30 peças, né Dentro dessas 30 peças Com certeza vai ter uma outra que vai salvar Que vai vir da hora Mas pra quem já tem uma conta evoluidinha, vai Isso aqui não é uma parada Mano, o mais da hora aqui é o Charm, eu boto fé O Charm e a caixinha aqui, ó Porra, essa caixinha aqui é God Update, né Luna, mano Porra Essa Luna tá bonitona, né Ah, o Arbizão aqui na loja de moeda É Ah, mas mano Essa loja de moeda aqui não é uma parada que eles conseguem Tipo, capitalizar muito, tá ligado Porque vir dupe é um rolê meio aleatório, velho Até pro cara que é muito ele Pra ele forçar a dupe Pra ele pegar a moeda assim, ó É meio É tenso, velho Pra caralho Mas doideira, né Os dois Recebendo o Ei agora Ahn Se você perdeu o kit dela Tem o kit Do canal aí, ó Só caçar o vídeo da Luna Amanhã ela tá aí, né Caralho, mano Que fonte estranha é essa aqui, velho Que porra é essa aqui, mano Ahn Que merda é essa aqui? Ah, é o chato do luar É true, velho Caralho É o chato do luar, né, velho Não, não Bota fé, bota fé Nossa, tem que terminar umas histórias lá ainda, mano Vai vir nova Vai vir nova parte do teatro, então E aí, psicopata Melhorias na interface Esse aqui eles estão melhorando a recompensa New boss Tá, esse aqui é o boss que vai ser a A Dark Feene, né Que a gente vai pegar os recursos pra Pra comprar o Z Que vão ser esses pontozinhos aqui, né É, a gente vai ter que ver quanto que vai Quantas moedas a gente vai precisar pra comprar, né Esses equipamentos exclusivos novos Porque se for igual o outro vai ser isso aqui, ó Quarenta Então você vai ter que ir pra comprar na primeira semana Quer dizer, primeira semana não Na primeira rotação, né Nas primeiras duas semanas vai ter que ficar Só dia 15 Mano, então ninguém vai ter Tipo assim, os Zs entram amanhã Mas ninguém vai ter ponto pra comprar os Zs, então Então na prática vai ser daqui duas semanas, meu irmão Vai abrir dia 8 Aí eles vão encerrar e pagar só Só depois de duas semanas do dia 8 Que seria ali pelo dia Depois do dia Ali pelo dia 21 pro 22 Lá diz que reta toda semana É, isso pode funcionar um pouco diferente, né Ok FateGaze é uma moeda requerida nesse know-how Quanto maior seu rank, mais moeda você vai ganhar É, eu não vi nada falando em relação à data aqui não Aqui, ó Peraí Ela vai entrar 8 do 7 No caso, semana que vem Ó, vai ter o modo normal e o modo Challenger Aonde tá falando o Reset Every Monday? Ah, que porra Reset Every Monday Tá, mas tipo O nosso de agora Ele reseta toda semana Mas no sentido de que uma semana Não, não, não reseta mais não Não tem mais a semana de teste, né O nosso de agora é cada duas semanas, meu irmão Esse aqui vai ser É, bota fé Mano, então se pá Em vez de ser lá pro dia 22 Vai ser lá pro dia Ela entra aqui dia 8 Do 14 pro 15 A gente já vai estar recebendo O recurso novo Pra comprar Equipamento exclusivo do Vildred 14% de ataque Mano, eu não esperava que ia ser um bônus só Mas engraçado, né Tipo, sei lá Eu acho isso meio pá Querendo ou não Acaba que a maioria dos EEs Um bônus fica sendo o mais forte O mais usado, né Mas Pra certas situações Acaba que você Você quer usar outro bônus de EEs Se você for usar Pra alguma situação específica Ou se você for usar Pra algum Algum modo PVE, por exemplo É, eu acho que eu acho pá Eu acho, tipo assim Era da hora ter mais de uma opção Porque, tipo, porra O rolê do EEs De ser um equipamento Que vai adicionar algo no kit É legal você ter Você ter mais de uma opção Porque se você quiser Você troca, tá ligado Isso daqui podia ser um buff Simplesmente Tá ligado Porque você não tem uma opção De escolher algo diferente Saca Então, tipo Esse aqui podia ser Simplesmente Ah Vamos buffar Arbitro Vildred Para ter 14% de ataque a mais E agora Passivo dele Vai fazer isso e isso Tá ligado Porque, mano O EE É você ter A graça do EE É você ter outras opções Que se você quiser mudar Você vai lá E troca o item E aí E aí o Arby Vai ganhar 14% de ataque Agora Quando ele Reviver pela passiva É... Ele vai ganhar Arquidemon Might Que é um efeito Indispelável É... Arquidemon Might Vai aumentar 30% de ataque dele E 50% de evasão Por 3 turnos Briseira vai ganhar 10% de speed E vai ganhar 10% a mais De chance De dar death break Na S3 Isso daqui Ou é na S1 Cursed Thorns Deixa eu ver aqui Na S3 Cursed Thorns Vai por 85% Ah... E aí agora é só Basicamente... Só não, né? Mas fica naquele Dos 15 do RNG, né? Quase Interessantinho Interessantinho Mas eu queria ver Mais opções De skills Uai, tipo Se você quiser realmente Levar ao lado Do Evasion Em consideração Dá pra fazer Ah, mano É as ideias, mano Vou ficar até, mano Fazer ele de Lifesteal Quarta é fada Do Ervalen Ai, ai Porque, mano Sinceramente, vai Esse Arb Triple Torrent Aí, vai Vai morrer No dano branco Do Evasion Pra qualquer boneco Que tiver um ataque Um pouco mais fortinho Tá ligado? Uma S1 salva De uma Candy O Arb morre Mesmo Mesmo da Neveza Se fizer ele de Triple Torrent Porque, mano De Triple Torrent Ele vai ter o que? 7k de ataque? Ou 7k de vida? No máximo? Tá ligado? Mas, eu acho Que vai ser o Arb mais usado Triple Torrent Foda-se Porque, tipo assim A galera vai simplesmente Ignorar essa evasão Tá ligado? Vai levar em consideração Só o 30% de ataque Mais o 14% Que o E.E. Vai dar Botar Botar o Botar o O Alex Basket Rezar pra provocar Ataque superior Que aí vai ser Ataque superior Mais 30% de ataque Mais 14% do E.E. Meu amigo É muito dano A mais É muito dano A mais Eu não sei se ele vai chegar A limpar Que nem ele limpava Antigamente, não Mas é muito dano A mais Esse evasão aí É só Sei lá E a Briséria Agora O rolê Vai ser Essa Speed A mais, né? Vai dar pra fazer Uma Briséria Com 300 e pouco Mano Briséria Briséria Death Breaker Com 310 Eficácia Não precisa de eficácia Teoricamente, né? Passa ela com Tagarreu Da Soulburn Na S3 Ignora Rez Vapo Porque quer ver? Vou botar a minha Briséria Com o meu set mais rápido Não que seja Não que seja Muita referência, né? Ó 21 21 22 Caralho 18 No colar Tá, mas Tem esse aqui de 21 Bora ver 19 É, ó A minha Com o meu set mais rápido Eu consigo botar 291 Mais os 10 de Speed 301 Os caras que é rápido Mesmo Conseguem pegar Pelo menos Mano Olha, eu tenho item de 22 21 21 21 21 também E 19 no anel Mano, eu acho que dá pra subir Uns 10 aqui, ó Tô ligado Galera que tem 22 23 24 Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra puxar Uma Briséria Com 310 Só vai ser difícil Ter dano, né? Mas pra abrir Com Death Break Ignorando Resistência em área Banner do Kawarik Banner da Destina Nem preciso falar, né? Que é esquipável Ah Especial New Moon Pack É o pack que a gente tava falando Agorinha, né? Eles vão aumentar o limite Do inventário De 500 Pra 700 Ai, mano Quantos cristais Isso aqui vai me custar, véi? Caralho Isso aqui pra mim é a melhor Mano, isso aqui pra mim foi a melhor coisa Pra mim isso aqui foi a melhor coisa até agora Na moral De 500 pra 700 É um aumento considerável 600 no total? Bala Eu pago rindo Tá maluco 600 cristal pra mim sair de 500 pra 700? Tranquilão Suave Uma semana de arena De boas Olha que bonitinho Oh, dava pra fazer isso aqui Virar emote, hein? A da Fallen é a mais bonitinha A dela também é da hora A da Rose Vai ter Rose nova, né? Pois é, falaram aí que eu era o Rose Abuser, né? Pois é, eu quero ver essa Rose nova aí E é isso Tem mais alguma coisa que a gente deixou passar? A gente vai ganhar uma Luna Da hora A gente vai ganhar uns Místicos Nice demais Caralho, vai ser muito Místico, mano Vão ser 600 Místicos 10 folhas 2 molas 1 caixinha de cata Aquilo ali é um livrinho de artefatos Sim, se ela é garantido Isso também dá todos os dias Bom dia, Zóedito Hype Hype, hype, hype Esse check-in tá muito bom, vai Tá muito bom Tá muito bom esse check-in É isso Tchau Tchau